Bom dia, hoje 6 de junho de 2024, quinta-feira. Obrigado Deus, obrigado Deus Pai, por mais um dia. A todos nós na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As correrias do dia a dia, se não forem policiadas, acabam nos afastando da presença de Deus. Com isso esfriamos o nosso relacionamento com o Pai Celestial. Porém Deus jamais desistirá de nós. Em consequência desta verdade, poderemos desfrutar do seu melhor, que já nos foi oferecido. Ou seja, Jesus, é Ele quem faz florescer em nós o amor, a paz e a alegria. Portanto, o melhor de Deus já veio. Assim o Espírito Santo já veio habitar em nós. Então Ele nos ajudará a restabelecer a comunhão total com o Pai. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade. O homem Cristo Jesus. Por que muitos temem mais ao que os outros, vão pensar do que agir de forma correta e agradar a Deus? Devemos sempre pensar e agirmos de acordo com a vontade do Pai. Não podemos agir pensando em agradar aos homens. E ao mesmo tempo, magoar a Deus. É certo que Deus é o Pai da misericórdia. Porém, quando fazemos algo que desagrada a Ele, só para agradar ao próximo, estamos sendo falsos ou mesmo mentindo. E qualquer uma destas ações é pecado. E quando estamos em pecado, o Senhor não habita em nós. Por isso, sejamos sempre verdadeiros. O Senhor não habita no pecado. Quando pecamos e permanecemos no pecado, o Senhor se ausenta da nossa presença. E quando nós não nos arrependemos dos nossos pecados e não o buscamos verdadeiramente de todo o nosso coração, o Senhor estará ausente de nós. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços. Amém.